Oi, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui no programa Giro da Gastronomia. Hoje eu estou visitando o restaurante Ávila. Ele é especializado em cortes argentinos. A casa está localizada na rua Bandeira Paulista, número 524, aqui no Itaim Bibi. A casa está há três anos neste endereço. Vem comigo, vem conhecer esse restaurante. É aqui, no programa Giro da Gastronomia. Oi, eu vou conversar agora com o Tavares. Ele é subgerente aqui do restaurante Ávila. Tudo bem, Tavares? Tudo bem, Ricardo. Como vai? Tudo bom. Você está firme e forte? Você está firme e forte como uma rocha ou como uma geleia? Como uma rocha. Porque na nossa vida, o dia a dia, cada dia é uma luta, né? É verdade. E você estando forte, é isso que importa, né? A gente vai levando, né, Tavares? Você é daqui de São Paulo? Eu sou mineiro. Mineiro? Há quanto tempo você está aqui em São Paulo? Desde pequenininho. É? Desde os três anos. E você trabalha na área há quanto tempo? Desde os meus 14 anos. 14 anos? Você trabalha em restaurantes? Isso, há 17 anos. E começou como, Tavares? Em que função? Eu comecei de ajudante de bar. Ajudante de bar. De ajudante de bar. Aí depois passei para o salão e... Trabalhou como garçom. Sim, garçom, barman. Chegou a METRE. METRE. Fez algum curso na área, Tavares, ou não? Foi tudo na prática? Não, já fiz. Fez cursos? Fez. Aqui em São Paulo? Fiz, sommelier. Sommelier. Que bacana. E gosta do que faz? Ah, gosto muito. E há quanto tempo você está aqui no Ávila? No Ávila eu vou fazer três anos. Três anos, como subgerente. Isso. E o seu trabalho diário, praticamente, é coordenar toda a brigada do restaurante. Coordenar toda a brigada também. Isso. Ter visão, observar o atendimento dado ao cliente. Eu percebo que o atendimento aqui dos garçons, da equipe sua e do gerente Maciel, eles são impecáveis no atendimento. Eles são muito atenciosos, eles observam muito, têm visão. E isso é importante no atendimento, né? Prestar atenção na mesa do cliente em todos os detalhes. Tavares, eu quero que você fale para mim um pouco do cardápio do Ávila. Ele é especializado em pratos típicos da Argentina. O que o cliente encontra aqui no cardápio do Ávila? Então, o Ávila é um restaurante argentino, né? O nosso forte aqui é a carne argentina, né? Mas o cardápio é bem variado. O cliente pode vir aqui de uma massa, um peixe, um risoto, que ele vai comer muito bem. Entendi. E vocês aqui no Ávila, o cardápio contém um couvert. Sim. E qual é a composição do couvert, Tavares? O couvert é composto com francês, pão italiano, azeitona, chimichurri, vinagrete e cebola. Correto. E quais são os cortes de carnes que o cliente encontra no cardápio também, Tavares? Então, tem o bife de chouriço, bem famoso, mais vendido aqui da casa. Tem o bife anjo, a picanha, que é a tapa de quadril, também vende muito. Fora essas carnes, o cliente também encontra aves, peixes, enfim, não só as carnes argentinas. Isso, não só a carne, né? Temos peixe, massa, risoto, né? Como eu falei para a senhora. E tem a melusa negra, né? Que também vende bastante, né? Ok. Me fala, fala para mim, Tavares, o horário de funcionamento da casa. A casa funciona todos os dias, né? Segunda à quinta, das 11h30, à meia-noite. Sexta e sábado, das 11h30, à 1h da manhã. E no domingo, das 11h30, às 23h. A gente não fecha à tarde, direto. Vai direto. Ok. Você e o gerente Maciel, vocês têm uma equipe de garçons. Quantos garçons vocês coordenam aqui? São sete garçons, né? Sete garçons. Tem comins? Temos, sim. Quantos comins? Cinco comins, sete garçons e cinco metros. E vocês costumam conversar com seus garçons, fazer aí uma reunião semanal, dar um treinamento, conversar com os garçons a respeito do atendimento ao cliente, que o garçom tem que ser simpático, tem que ter visão, não pode deixar o cliente esperar muito para ser atendido. Vocês fazem esse trabalho aqui com os seus garçons? Fazemos, sim. Toda sexta-feira a gente se reúne à tarde, né? Depois do almoço. E aí a gente conversa bastante e tal, para melhorar cada vez mais o nosso serviço. Tira as dúvidas, né? Conversa sobre as críticas, sugestões, treina esta brigada, para que ela fique impecável no atendimento ao cliente, né? É, toda sexta-feira a gente se reúne para melhorar cada vez mais a gente. Para passar essas informações, né? Exatamente, é. Ok, Itavares. Eu agradeço por enquanto a sua entrevista. Desejo muito sucesso a você aqui. Que você continue assim, sempre simpático. Eu, quando vim aqui, fui atendido por você. Você é extremamente simpático. Todos daqui, né? Eu não tenho, não posso falar apenas de um. E sim de uma equipe, né? Todos vocês são muito atenciosos aqui com o cliente. E eu agradeço a sua entrevista, tá bom? Sucesso aqui para você. O Tavares está aqui no restaurante Ávila, que está localizado na Rua Bandeira Paulista, número 524, aqui no Itaim Bibi. É uma casa especializada em cortes argentinos. Vem para cá, vem conhecer esta casa. Eu tenho certeza que você irá adorar o programa Giro da Gastronomia. Oi! Eu vou conversar agora com o gerente Maciel, que trabalha aqui no Ávila. Tudo bem, Maciel? Tudo bem. Como vai? Bem. Você está bem, né? Bem. Rocha ou geleia? Rocha. Rocha. Sempre. Sempre, graças a Deus, né? Você é daqui de São Paulo, Maciel? Não, não sou de São Paulo. De onde você é? Eu sou do Pernambuco. Pernambuco? Isso. Há quanto tempo aqui em São Paulo, Maciel? Eu tenho 34 anos com 26 anos em São Paulo. É, já está um Paulista da Gema? Com certeza. Já se acostumou à loucura de São Paulo, né, Maciel? Sim. Porque aqui em São Paulo é essa loucura diariamente, né? É, é verdade. Então você já está um Paulista aí confirmado, né, Maciel? Não precisa dizer que 90%. É, né? E você trabalha na área há quanto tempo? Há 18 anos. Há 18 anos. Em restaurantes? É, na verdade, com o público, né? Em restaurantes eu estou há 16. 16 anos. Isso. E como você iniciou em restaurantes? Que função? Na verdade, eu trabalhei em uma empresa que eu passei praticamente por todas as funções, mas comecei como Comim, que é ajudante de ligação. Comim, né? Isso. Aprendendo tudo. E você fez algum curso da área ou você aprendeu tudo na prática? Fiz vários cursos. Gerenciamento, sommelier, né? Motivação, uma série de coisas. Com certeza. E a prática que é o mais importante também, né, Maciel? Porque a gente aprende bastante na prática, né? Na verdade, eu vou falar mais alto. E você gosta do que você faz? Adoro. Gosta, né? E esta é uma profissão que ela acaba viciando, né? A gente, por mais que a gente tente sair, a gente acaba voltando. É. E é uma loucura, porque você deixa tudo para trás para se dedicar exclusivamente nesta área, porque toma todo o teu tempo, né? Tudo mesmo, com certeza. Mas faz parte, né, Maciel? Ok. Eu retorno a ver o cliente feliz. Com certeza, né? A gente trabalha para ele, né? Para vê-lo feliz. Eu quero que você fale um pouco para mim sobre a carta de vinhos aqui do Ávila. O que contém essa carta? O que o cliente do Ávila encontra nessa carta de vinhos? É uma carta diversificada? Você tem aí vários países, vinhos nacionais? O que ele encontra? É, na verdade, assim, a nossa carta está composta por 150 rótulos de vinho. Já teve um pouco mais, mas hoje nós reduzimos, porque parecia uma bíblia, na verdade, né? E essa carta, ela está com praticamente todos os países, né? Velho mundo, novo mundo, vinhos excelentes, a preços espetaculares. Vinhos, assim, que são surpreendentes. Quais são os vinhos nacionais que o cliente encontra aqui, Marcelo? Hoje nós trabalhamos com a linha da Saltom, né? Saltom? Isso. Excelentes vinhos, né? Excelentes. Realmente, Saltom hoje se destaca muito na área. Entendi. Vinhos argentinos vocês têm todos ou não? Alguns? Os grandes produtores, né? Os grandes produtores. E o cliente... E demais. Certo. E o cliente, ao chegar, se ele solicitar aí uma sugestão, é claro que vocês estarão prontos para ensinar, dar a regra da inogastronomia, que é a combinação de alimentos com vinhos, né? Um vinho certo para aquele determinado prato, né? Ou sermos especializados em carne, normalmente, né? Sempre vai a sugestão de um bom malbec, mas como temos carnes brancas, peixes, massas, para cada tipo, temos um vinho específico. Ô, Maciel, o restaurante chama Ávila. Por que Ávila? Porque é o sobrenome do proprietário. Ah, o proprietário é brasileiro? Não, ele é argentino. Argentino. Isso. Há quanto tempo ele está aqui em São Paulo? Há mais ou menos seis anos. Há mais ou menos seis anos. Ok. Maciel, eu te agradeço a entrevista. Obrigado pela nossa conversa aqui, pela nossa rápida conversa. Eu digo a você que toda vez que eu vim aqui, sou extremamente bem atendida por você, pelo Tavares, por toda a equipe. Que vocês continuem assim, porque é o que o cliente procura, né? A simpatia, vocês darem uma atenção especial ao cliente, porque senão ele atravessa a rua e vai para o concorrente. Você concorda, né? Você quer que ele fique aqui no Ávila. E eu quero que você venha para cá, conhecer esta casa, que está localizada aqui na Rua Bandeira Paulista, 524, no Itaim Bibi. Venha conhecer o Maciel, o gerente Maciel. Venha conhecer o subgerente Tavares e toda a equipe de atendimento. É aqui, no programa Giro da Gastronomia. Obrigada, Maciel. Eu que agradeço. Giro da Gastronomia. Eu que agradeço.